Oi, oi Flores, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui pro nosso canal. E se você é novo, eu te convido a se inscrever pra vir fazer parte aqui da nossa família. Gente, hoje a gente vai fazer uma receita de um bolo maravilhoso. E eu trouxe a mãe aqui, ó. Ela que vai fazer a receita do bolo pra você. Gente, é bolo do que, mãe? A gente vai fazer um bolo de mandioca, gente. Eu não sei como que vocês sabem aí na cidade de vocês. Tem macaxeira, como que é o nome? Deu de outras coisas, mãe? Aipi. Aipi. Acho que só, né? São macaxeira e aipi. E aqui, gente, a gente conhece como mandioca, tá? Deixem nos comentários como é aí na cidade de vocês. Vocês chamam a mandioca. Ai, senhor. Então, vamos lá. E aí Música 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 Prendi meu cabelo aqui, ó, enquanto a mãe tá ralando a mandioca, eu vou fazer o caramelo do bolo, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Flores, peguei essa panela aqui da mãe, ó, e agora aqui eu vou colocar duas xícaras de açúcar, pra gente tá fazendo o caramelo do bolo. O caramelo é bem simples de fazer, né, Flores? Acho que a maioria sabe fazer isso. Coloca o açúcar, espera derreter e coloca um pouquinho de água daí. E Flores, lembrando que sempre tem que tá mexendo aqui, ó, porque senão queima. Queima o açúcar daí já era o caramelo. Ó, Flores, já derreteu o açúcar aqui, ó, já fez o caramelo e agora eu vou colocar um pouquinho de, um pouquinho de água aqui agora. Ó, Flores, coloquei mais ou menos aqui uma meia xícara de água e agora é só esperar derreter. Derreteu o açúcar aqui, daí eu já volto com vocês pra mostrar. Flores, a mãe terminou de ralar a mandioca aqui, ó, e o tanto de mandioca, gente, é o tamanho da forma que vocês vão usar. Se vocês vão usar uma forma menor, aí vocês ralam menos mandioca, ó. A mãe vai usar uma forma desse tamanho aqui, gente, eu não sei a medida dessa forma, mas eu acho que ela é uma forma média. Daí ela ralou aqui, ó, até a altura que ela quer que fique o bolo, ó. Então deu aqui aqui tá a mandioca, né. Daí a gente vai precisar, gente, de três ovo. Ó, três ovos inteiros. Aqui tem dois copos e meio de açúcar e aqui é um copo de leite, gente, ó. É esse copo que foi a medida do açúcar também, gente, ó, pra vocês terem noção, hein. Porque eu não sei a medida do copo, gente, então não tem como eu falar aqui pra vocês. Leite condensado também pra colocar no final, depois que a gente assar o bolo, tá bom? Agora o caramelo já ficou pronto e agora a mãe vai começar a bater a massa aqui. A massa não, né, vai começar a bater aqui pra mostrar pra vocês. E aí, vamos colocar o açúcar, daí os três o ovo e uma vez. E aí, ó, a bacia até fica branquinha, ó. É bem rapidinho pra fazer esse bolo. Agora a gente vai pegando daqui e vai misturando aos poucos. Lembrando, Flores, que a mão da mãe tá limpa, né, mãe? Nossa! Já lavei mais de umas... Umas dez vezes hoje. Daí vocês colocam a mandioca ali no ovo com açúcar. Só tem ovo e açúcar batido ali, né? Mas aí, misturamos. O leite você vai colocando aos poucos também. Agora que ela colocou um pouquinho de leite e vai misturando aos poucos tanto o leite quanto a mandioca, né, mãe? Vai colocando devagarzinho. É só o ovo, a mandioca e o leite. E o açúcar. Bem fácil de fazer, né, mãe? Fica muito bom esse bolo, né? Fica muito gostoso. A mãe faz, gente, esse bolo de mandioca sempre no ensaio aqui da Nossa Comum. E cada vez que ela faz esse bolo chove de irmã, né, mãe? Chove de irmã pedindo receita e não sobra nada do bolo, gente. Fica muito gostoso. A mãe aqui no lugar, eu acho que... Não consegue aprender. Agora vão... Agora eles vão... Todos vão aprender a fazer agora. É, agora a mãe tá passando a receita, né, mãe? Agora... Gente, fica muito bom esse bolo. Todo mundo gosta, né, mãe? Aqui na região, acho que a mãe faz esse bolo mais gostoso. Pelo menos os outros falam, gente. Não é eu que tô falando, tá? Não é só porque eu sou filho. Mas fica muito bom, minha gente. Nem parece que é de mandioca. Parece que é de coco. Depois que assa ele, dá pra dizer que é bolo de coco. Nem parece que é de mandioca. É a única coisa diferente que é o mais que a gente tem que comprar no... É uma caixinha de leite que eu não sabe só. O resto é tudo que a gente tem em casa, né? Por isso que ele é bem simples, fácil de fazer. É, mas quem não mora no sítio, mãe, que vai querer fazer esse bolo, tem que comprar... Mas daí tem que comprar mandioca. A mãe querendo vender as mandioca. Daí nós temos mandioca pra vender ainda. Ela colocou tudo a mandioca que tinha aqui na forma e colocou tudo o leite também, o copinho de leite. Agora nós vamos colocar o caramelo ali na forma. A massa do bolo já tá pronta, gente. É isso aí, ó. Ó, a mesma forma que a mãe mediu a mandioca, ela tá colocando o caramelo agora. E aí, ó, a mesma forma que a mãe mediu a mandioca. E aí, ó, a mesma forma que a mãe mediu a mandioca. E aí, ó, a mesma forma que a mãe mediu a mandioca. E aí, ó. Eu esperei dar uma amareladinha aqui, gente. Quando dá uma amareladinha assim, ó, ele já tá assado. Então ele assou. E agora a gente vai colocar o leite condensado em cima aqui, ó. Eu já abri ele, ó. Leite condensado aqui. Vou colocar a caixinha inteira, gente. E a gente bota de ignorância. Agora, Flores, eu vou levar o bolo na geladeira. Vou deixar ele dar uma geladinha primeiro. Porque esse bolo é gostoso de gelar. Aí depois que gelar, eu venho e corto aqui pra vocês. Pra vocês verem como que ficou o bolo, tá bom? Tchau. Flores, terminei o bolo. Como eu mostrei aí pra vocês, cortei, coloquei tudinho aqui, gente. Eu tô com o ventilador ligado aqui, gente. Por isso que tá com esse barulho, tá? Mas olhem só esse bolo que a mãe fez, gente. Que delícia. E a mãe não tá aqui porque ela teve que ir pro cedo. Por isso que ela não tá aqui, tá? Pra terminar o vídeo comigo. Mas, ó, gente, eu vou pegar esse pedacinho aqui que eu já tinha mordido. Olhem só isso aqui. Que delícia. Hum. Hum. Muito bom. E, Flores, foi esse o vídeo de hoje. Eu vou tentar aí postar pelo menos uma vez na semana, gente, vídeo de receita aqui pra vocês. Porque eu vejo que sempre quando sai vídeo de receita, vocês gostam bastante. Então eu vou tá postando aí pelo menos uma vez na semana, vidinho de receita, tá? E, gente, só façam aí na casa de vocês. Vocês vão amar, gente. Ficou um bolo maravilhoso. Um bolo super gostoso. É muito bom, gente. Esse bolo geladinho. Eu fiz ele, deixei ali uma hora, mais ou menos, na geladeira. E, gente, fica uma delícia. Só façam na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. Espero muito que vocês tenham gostado, gente, aí do vídeo. E se vocês gostaram, gente, do vídeo, deixa aí nos comentários. E também dá o like. Se inscreve aí no canal, se você ainda não for inscrito. Pra vir fazer parte aqui da nossa família. E um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!